Música Como está aqui, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Pai Sou pequena demais Me dá sua paz Pai, eu tô pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Saga todas as feridas Me ensina a ser santidade Quero amar sua mensagem Que o Senhor é o bem maior Faz um milagre em mim Nem sempre faz um milagre em mim O Senhor é o bem maior Como está aqui, eu quero subir Mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Me chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, Pai Sou pequena demais Sou pequena demais Me dá sua paz Eu preciso de ti, Pai Eu preciso de ti, Pai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Eu preciso de ti, Pai O Senhor é o bem maior O Senhor é o bem maior O Senhor é o bem maior Faz um milagre em ti Na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Saga todas as feridas Me ensina a ser santidade Quero amar sua mensagem Quero amar sua mensagem Que o Senhor é o bem maior Faz um milagre em mim E o Senhor é um bem maior Faz um milagre em mim E o Senhor é um milagre em mim